Eu Gosto Tanto As Horas Passam Ligeiras Felizes Sem A Gente Sentir Ele Está Ao Meu Lado Com O Corpo Cansado Precisa Dormir Dorme, Menino Grande Que Eu Estou Perto De Ti Sonha O Que Bem Quiseres Que Eu Não Sairei Daqui O Vento Não Faz Barulho Meu Amor Está Dormindo E O Mar Não Bata Com Força Por Que Ele Está Dormindo Dorme, Menino Grande Que Eu Estou Eu Estou Perto De Ti Sonha O Que Bem Quiseres Que Eu Não Sairei Daqui O Vento Não Faz Barulho Meu Amor Está Dormindo E O Mar Não Bata Com Força Porque Ele Está Dormindo Dorme, Menino Grande Que Eu Não Sairei Daqui Dorme, Menino Grande Que Eu Não Sairei Daqui Dorme, Menino Grande Que Eu Não Sairei Daqui